Bem, eu fiz tchá, naquela hora, porque eu ia ouvir que faltava 2 segundos só, pra acabar o tempo, e vamos lá, eu vou pausar de novo, porque eu não tinha lido. Ah, eu ainda tô com rochas cimentares aqui escrito, eu vou trocar. Rochas metamórficas, e eu já vou tirar isso daqui daqui a pouco, porque eu já tô terminando, eu só vou falar 3 exemplos, Quartzito, Marmory e Guionizer. A última se escreve assim. O resto não importa, Quartzito, você já deve ter visto isso, espiado no livro de química, eu espiava no livro de química antigamente, e achava uns exemplos de umas rochas. Eu vou pausar pra ver se eu posso resumir mais, se fazer esse minúsculo aqui. Certo, vamos ver as erosões. Vamos ver as erosões. Peraí, vou tirar logo essa tela aqui, tá chato. Vamos ver as erosões. Das erosões, a gente, digamos que tem a do vento, rio, chuva, mar, geleira, seres vivos, e... É, só. Bem, a gente vai ver. Os ventos, eles realizam a erosão eólica, no relevo. Entre as formas de relevo, construídos por vento, estão as dunas, depositados de areias móveis. A van, van, mexe pelo vento. Rios, erosão fluvial. O trabalho de desgaste, transporte e deposição de materiais realizados pelos rios, é responsável pela agregação de milhares de... Tá, os rios, eles empurram os sedimentos, com água, rio, água, vai empurrar. E leva, ful, lá, em outro lugar, onde se deposita, e vai criar a rocha. Mas tem a chuva também, que é a erosão fluvial. Mesmo as pequenas gotas de chuva que caem sobre a superfície terrestre, são poderosos agentes de erosão. Conhecidos como erosão fluvial. A ação da chuva é mais intensa nas rochas expostas, ou em solos sem vegetação. As plantas, além de fornecerem material, ou matéria orgânica, que se mistura com minerais, formando solos mais férteis, e blá, 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 blá. Com isto aqui, ele está dizendo que a chuva, de novo, a água, a água da chuva, a água do rio, a água do mar, a água de qualquer lugar, vai fazer efeito na rocha. Levando os sedimentos dela, e polindo ela. Pá! Também tem o mar, de novo, vai ter a água no meio. Isso é denominado como erosão marinha. Ou, como diz no livro, abrasão, mas não importa. Dessa vez, a segunda palavra para se dizer não importa nem um pouco. Você vai ter que se preocupar com marinha. O trabalho de destruição de um relevo, ou de rochas realizadas pelo mar, é denominado, como eu disse, erosão marinha. Ou aquele outro, que eu não vou falar. Nos ambientes marinhas, perto da costa litorânea, a ação das águas, dos rios e dos mares, o avarece a formação de praias e do túmbolos. Que são depositamentos e sedimentos que ligam a ilha e ao continente. Tá. O mar, água, mesma coisa de novo. Geleiras, grandes massas de gelo que se formam em regiões montanhosas ou em áreas polares, como a Antártica ou a Groenlândia, são conhecidas como geleiras ou deslocamento lento. Esses blocos de gelo arrasta. Tá, eu vou tentar exemplificar. O deslocamento, esses blocos de gelo que tem nas joelheiras, eles conseguem deslocar, esse... Pera, eu desloco... Aqui, ó, quando um gelo derrete, ele vai começar a deslocar e coisa. Aí ele vai deslocar alguns sedimentos, algumas coisas, as rochas, causando isso, essas coisas. E algumas coisas, as coisinhas que ele faz, derreter, esfriar, pressão de frio. Aí vai fazer umas coisas. Isso aí se chama erosão glaciária, ou se vocês quiserem, pode dar uma espiada aqui no livro. Pagem de 1995. Seres vivos, óbvio que ia ter eles. Animais, plantas e principalmente seres humanos. São poderosos agentes modificadores do relevo, óbvio. Principalmente seres humanos. Principalmente seres humanos. As raízes das plantas, por exemplo, agem pressionando mecanicamente as rochas. Não é culpa delas. Elas fazem sem querer. Então, todas as formigas, minhocas, escavam a terra. Não é culpa delas. Elas fazem sem querer. Quando animais ou plantas morrem, seus restos dão origens a ácidos que atumam quimicamente. Decupando as rochas. Não é culpa delas. Não é culpa delas. Elas fazem sem querer. Enormes depósitos de conchas, restos de animais, marinhos e plantas podem originar os recifes de coral. Não é culpa deles. Eles fazem sem querer. Formações que aparecem no mar próximo às costas podem ter uma plataforma superior imersa formando uma ilha. Não é culpa delas. Elas fazem sem querer. Ah, mas aí tem erosão antrotrópica realizada por seres humanos. É culpa deles. Eles fazem por querer. Droga. Causa grande modificação no relevo terrestre. Peraí, qual é a frase mesmo? É culpa deles. Eles fazem por querer. Construindo cidades, estradas, desviando cursos de rios, retirando materiais das rochas ou derrubando florestas. É culpa deles. Eles fazem por querer. Os seres humanos podem alterar e acelerar o ciclo natural. É culpa deles. É culpa deles. Eles fazem por querer. Os seres humanos podem alterar. Não tem por querer. O que é que é que é que é que é que é o ciclo natural. Vou ter que dar uma leve explicação sobre clima e tempo, tempo, momento momentâneo, clima definido de 30 a 30 anos. O clima, como é que eu posso dizer? O tempo é uma coisa momentânea, onde pode mudar, 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 e o clima não, o clima não muda, o clima tu tá louco, não tá mudando, vai mudar daqui a 30 anos. É o que eles dizem. Deixa eu ver o que é mais. Acho que é tudo que tu precisa saber sobre clima e tempo. Aí. Tchau!